Olha só gente, um projeto que visa valorizar os pratos com peixes sumatogrossenses e fomentar o turismo de pesca passou por Três Lagoas, é a oficina Delícias do Azul, fisgado pelo Sabor, que mistura cursos aí para os guias, esteve aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Com as belezas naturais dos rios Sucuriú e Paraná em Três Lagoas, a meta é atrair ainda mais o turistas de pesca. Assim que o período de defesa termina, turistas vêm até os rios de Três Lagoas na busca de peixes, como Tucunaré, Piapara e entre outros. Para o guia de pesca há mais de 20 anos, Donizete Alves da Costa, o turismo de pesca aqui no município, depois de alguns anos difíceis, melhorou nos últimos anos. Ele leva o nome da nossa cidade, que é Três Lagoas, que é a cidade das águas não, é à toa, né? E chamar o pessoal para cá, né, porque a cidade oferece essa possibilidade para a gente. Já briguei muito pelo turismo da pesca em Três Lagoas, muitos anos que eu venho brigando, eu não sou ouvido, porque a gente é fraco, né, mas geralmente eu vejo alguma melhora, estou vendo. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. E para melhorar ainda mais que estes guias, passaram por uma capacitação oferecidos pelo SEBRAE, a Associação de Turismo Integra Costa Leste e da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. O projeto Delícias do Anzol, fisgado pelo Sabor, onde os guias tiveram a oportunidade de aprender receitas que podem ser feitas no próprio barco para os turistas, como explica Estênio Congro. É, realmente, essa oficina é de suma importância, é uma parceria com o SEBRAE e a Associação Integra Costa Leste. A Associação Integra Costa Leste, hoje que é o presidente, é o Joaquim do Nova Estrela, responsável pela Marina JS. Nós sabemos que o turismo é uma experiência, né? Então, nada melhor você, na hora de usufruir desse produto, ter contato com uma experiência bacana. Então, essa oficina proporciona ao turista um diferencial. Ele experimentar um... Por quê? Hoje aqui nós estamos trabalhando com os guias de pesca. Os guias de pesca são o produto final, né? A partir do momento que esse produto você compra numa agência ou vem usufruir dele, é com o guia que você vai ter o contato. Então, esse guia tendo uma qualificação, tendo uma oficina, sabendo atender o turista com um diferencial, é assim que a gente quer começar o turismo de Três Lagoas. Com essas capacitações, com essas qualidades, com esse trabalho bem desenvolvido. Então, esse é o início de uma longa parceria com a Associação Integra e o SEBRAE, a Brasel também, a grande parceira nossa. Então, a intenção é criar forças, qualificar as pessoas e fortalecer o nosso turismo cada vez mais e melhor. O projeto já percorreu várias cidades do Mato Grosso do Sul, onde são cortados pelos rios. E aqui em Três Lagoas, quer potencializar esse turismo fisgando pelo sabor. A oficina é comandada pelo chefe especializado em pescado dos rios sumatogrossenses, Marcílio Galeano, que inclusive percorreu outras cidades do estado, estudando e aprimorando cada prato com peixes de cada região. Com certeza, né? A gente está rodando o estado com um projeto Delícias do Anzol, na verdade, para fisgar o nosso turista, né? A beleza a gente tem, bonito, Pantanal, Três Lagoas, a gente tem... Estava em Porto Multinho, então assim, isso a gente já tem. Agora o que a gente precisa é transformar toda essa beleza em uma experiência. E nada melhor do que a gente transformar isso através do alimento, através de um prato, através da nossa cultura. E assim, transformar o Mato Grosso do Sul em uma das maiores potências de turismo do Brasil. A primeira oficina de capacitação mostra que é possível realizar pratos dentro das próprias embarcações, com temperos e ingredientes e o carro-chefe de cada prato, o peixe. Para o guia de pesca Geisiel Fernando, essa capacitação só veio para aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Tem um potencial muito grande, esses tempos para cá vem crescendo bastante, né? Muita embarcação na água, é um turismo cada dia mais melhorando, né? Tanto na questão de pescaria, como na questão de passeios. Então assim, está 100%. Três Lagoas está de parabéns. Você acha que cursos como esse vem para agregar, potencializar ainda mais a sua profissão e de outros? Com certeza, com certeza. Tem agregado demais para a gente, a gente tem aprendido demais também. Então assim, só tenho que agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. O chefe mostrou que é possível valorizar o turismo e fisgar o turista pelo sabor. E cada região do estado tem seu potencial que deve ser explorado. Com certeza, a gente fala, a comida é mão. A comida é mão, a comida é cultura, então assim, Três Lagoas vai ter outro olhar. Aqui é Tucunaré, Pantanal, Dourado, Pintado e assim vai. Então assim, cada lugar, a gente vai falar de técnica, a gente vai falar de como transformar o alimento e conseguir dar o melhor sabor para o nosso cliente. E assim, vai transformar no poder de decisão. Quando ele for pensar em pescar, ele vai pensar em Três Lagoas, ele vai falar, cara, lá eu comi o negócio, eu vou voltar. Eu fui bem atendido. Então é por isso a nossa preocupação em transformar a mão de obra no principal diferencial também do turismo no Mato Grosso do Sul.